Oi pessoal, começando mais um vídeo pro canal. E pessoal, antes de começar o vídeo, já peço a vocês que se inscrevam, deixem seu joinha, compartilhem pra nos ajudar, pra que nosso canal cresça. É isso mesmo, pessoal. E pessoal, estamos aqui no chiqueiro pra mostrar a vocês como já estão os porquinhos novos, né, Dúlio? Isso mesmo, vamos mostrar agora. É, os que nasceram, pessoal. Olha aqui pessoal, já estão até comendo aí já, tem um pouquinho de falera aqui na coxa, e já estão começando a comer. Bem aumentado mesmo, viu? Bem aumentado, né, Dúlio? Essa daqui só tem os 10, né? Essa daqui, pessoal, só... Ela pariu 12, né, agora só se criou os 10. O enjeitado que a gente tava criando morreu, não foi, Dúlio? E o outro, ela se deixou por cima. E terminou matando. Aí morreu, não foi? Isso mesmo. Olha aqui pessoal, aqui tem 12. Essa criou todos os 10. Olha. Eles são branquinhos, pessoal. É por causa que o canto ali que eles estão, não deu pra fazer o piso não, é na terra, só na terra. Aí eles ficam todos melados. Quando molhar aqui melado... É. Quando lavar aqui, aí começa a se melar de terra, fica tudo encardido eles. É todos os 10 isso aí, viu? Aí, Dúlio, sempre dá ração, né, também as porcas, né, Dúlio? É verdade, é. É, sempre dá falero, soja, né? Tem que colocar pra eles, e agora é pior, né? Porque a porca não aguenta não dar a alimentar eles grandinhos, não. Aí tem que... Aí eles começam a comer já, e tem que arrastar falero com soja. Tem que sempre dar, pessoal. Toda porca parideira tem que sempre ter uma ração mais forte, né, Dúlio? É isso mesmo. Tanto antes, um mês antes dela parir, né, Dúlio? É bom, tá? Sempre eu começo já a colocar ração, uma só, uma misturada de carfumba. Isso. Eu falei de milho, antes, uns 30 dias, antes que elas parirem. Porque quando elas parem, é arrastar aqui embaixo de jeito de chá. É. Aí a gruda abaixou. Aí continua, né? Continua, é. Sempre dando ração. Dando ração forte, pessoal. Aí esse daqui é os que já tinha aqui, né, Dúlio? É verdade. Ó. Bem aumentado também. E aquela ali que pariu pro derradeiro, né? Essa dali pariu pro derradeiro, não foi, Dúlio? A gente nem gravou, não foi? Gravemos não, porque eu pensei que ele ia parir mais e só pariu 3. Aí não deu pra gravar, não. Mas são lindos, viu? Ó. Tudo que só foi 3, é bastante direito sobrando, né? É, só pra eles, né? É, a amamenta é uma porca, eles chamam amamenta de 3 porcos só. Quantos peitos a porca tem aí? Essa daqui tem 12. 12 peitos. Pra 3 porquinho, né? É, mas realmente ela só fica dando leite mesmo. Nos que ele mama, né? Nos que ele mama, né? Os primeiros, quando ela pare, os primeiros dias dá leite em tudo. É. Agora depois que eles ficam amamando só naqueles ali, aí seca os outros e fica só naqueles. Mas olha pessoal, como estão. Pode olhar, ela tá aqui, ó. Filma lá. Ó lá, ó. Dois, tá vendo? Cheio. É. E do outro lado, ó. Filma lá do outro lado, vê se o outro lado vai pegar. Não é só um? Aham. Tá vendo? Só os que ele mama. É muito interessante. Mas também, ó, ó. Como é bem grandão. Bem aumentado esses, né? Tu olhou? Aham. E é mais novo do que aqueles. Muito mais novo. Né? É, é mais novo, mais de 8 deus, mas... É. Olha pessoal, também eu vou aproveitar aqui e vou passar um calzinho agora pra ficar mais branco. Diga, dá uma limpezinha nas paredes. Dá uma mão de cal. Já ajeitei aqui já, ó. Ó, o cal. Aí eu vou começar, vou pegar até um pincel. Vou pincel ali em casa. Tá bem branquinho. E também vamos pintar o curral, né, Tulio? É. Vou pegar ali. Aí nós vamos filmar também, pessoal. Vamos aqui, ó. Como é que é? Bem sabidinho mesmo. Aí como a gente tem dito, ó, ali não é... não tem... Ele não fez o piso, ainda é num barro. Aí eles gostam de estar ali. Porque ele botou uma luz, as lâmpadas, ó, lá pra ficar bem quentinho. Pra eles dormirem. E já tinha pintado, é porque com o tempo sai, né? Olha aí, na parede. Ah, sim. Vou dar a minha filha, né? Olha aí, tá tendo até qualidade, né? É. Vai ver se fica tudo limpinho, né, de parede. Tá melhor, então. Olha aí. E? Os poiquinha aqui. Nasceu dois pretinhos e um branco. Foi. É a mão do pai, o pai dele é preto. Ah, e a mãe é branca, pronto. É. E a branca tá o mesmo de ozinho, o de oz e o porco, né, Adelio? Tá, se criou tudo, hein? Foi. Muito boa, Adelio. E também a maneira que eu faço, né, ajuda bastante. Antes ela paria, um mês, mais ou menos, 30 dias. Eu começo a ração balanceada, né, a soja e a fuga, ou como não falha de limita, faz. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Os balde, os tachos pra cozinhar as batatas. É verdade. Né, filho? Uhum. Uhum. E aí, nos 15 dias eu vou vacinar o nosso estudinho. A gente vai ter outro vídeo, eu já vou mostrar pra vocês. A vacina, né, Adelio? É, a vacina pra prevenir vergonha. Caso a gente tiver com vergonha, mata a fé. É bom sempre tá medicando, né, Adelio? É. Assim, direitinho, né, ele? Quando ele nasce, os três dias de nascida, eu vou aplicar ferronego. Já foi aplicado, não foi? Você aplicou. Já foi aplicado de água. Era pra gente fazer o vídeo e não fui, não foi? Foi, não deu certo. E aí, pessoal, daqui a pouquinho a gente mostra mais pra vocês. Túlio vai pintar mais, né, Túlio? É, quando tiver mais perto de terminar, né? A gente volta. A gente volta. Ó, pessoal, Túlio já pintou aqui. Disse chiqueiro, não foi, Túlio? Foi. Tô aqui, ó. Aí, você vai jogar uma aguinha. Aí, tá pintando ali, ó. Agora, passando o cal, né? É. Eu diria os poucos, porque ele não tinha lugar pra colocar. Aí, eu tenho que pintar a melada de calvo por ele mesmo. Desse chiqueiro. Vai ter que fazer mais um pouco. Tá acabando aqui, ó. Aí, tá terminando aí, né, Túlio? E a porra bebeu no águo. Tá bebendo aqui, ó. Tá bebendo água, né? Não, eu não vou cá, não, eu não vou cá, não, eu não vou cá, não. Olha o câncer, ele sobe. Fazer mais um pouquinho pra eu terminar aquela parede ali que foi chapiscada, aí fica mais ruim. Fazer mais um pouquinho, pessoal. Melada bastante, né, Túlio? Com os pincéis. Com tudo melado também, né? De cal. O cal é bom, mata até as bactérias, né? Se tiver. Se tiver. E esse visto aqui, eu vou fazer um curral. Tanto que ficou bonitinha, mas tá embaixo que era o cal. E aí, tchau. Me perdoe. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito bom colocar esses bebedouros de água. Sempre que o animal quiser água tem. É verdade. Tá aqui chapiscado, foi? Fica ruim de pintar. 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 e quando estiver terminando? na amostra? na amostra final e aí pessoal estou terminando já a armadeira primeiro é de dedicar-lo é que está tudo branquinho tudo branquinho para agora vou lavar agora esse piceu e é isso pessoal aqui os porquinhos né Tulio? é isso mesmo e é isso pessoal mais um vídeo aí no nosso canal né Tulio? espero muito que vocês tenham gostado pessoal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau